Fala pessoal, eu sou Anderson Hernandes, aqui é o Bruno Lana e bem-vindos aqui ao podcast da Tactus, um podcast que fala sobre empreendedorismo e que a gente vai contar um monte de coisa aí, bater um bate-papo bem interessante para poder falar sobre dicas práticas para que você possa empreender, para que você possa ter sucesso e hoje a gente vai falar no nosso tema sobre empreendedorismo digital. O que a gente objetiva aqui nesse nosso podcast? Justamente dar para você um norte para começar a empreender no digital, pegando a nossa experiência, a experiência como a maior empresa que atende hoje contabilidade para empreendedores digitais e ao mesmo tempo também eu sou empreendedor digital num outro negócio que eu tenho e posso contribuir para muita coisa e a visão do Bruno também nesse universo todo digital, né? Bruno, Bruno que é sócio da Tactus, né? Para quem não sabe e já aparece muito aqui dentro do nosso canal. Primeiramente, obrigado aí. Cara, eu que agradeço, muito bacana. Nosso primeiro vídeo, nosso primeiro podcast? Nosso primeiro podcast. Nós já temos uma experiência de podcast com 30, do outro canal 39 podcasts, né? Nós fizemos a transmissão do podcast número 39 do nosso outro canal e aqui da Tactus é o nosso primeiro podcast. De muitos. Exatamente, de muitos. É isso aí. O mercado digital, ele gera um processo assim de atração muito grande para as pessoas assim. É mágico. É mágico. É mágico. É um olhar mesmo de magia, de algo velho no novo, novo no velho, trazer o velho para o novo ou alguma coisa totalmente nova e não tem nada de novo na realidade, mas sim adaptado e moderno para esse universo do digital. digital. O digital é gostoso, né? É algo que aguça a criatividade também. E as pessoas, elas buscam muito conceitos de ter uma independência financeira, de ganhar muito dinheiro e realmente dá para ganhar muito dinheiro no mercado digital? Realmente dá para ganhar muito dinheiro no mercado digital. Antes de você estar observando de perto isso, né? Porque você tinha uma outra empresa contábil e depois você veio para a Tactus, como sócio da Tactus, você viu um outro lado. É assustador, né? É um lado que a gente não imagina que é de verdade. Quando a gente via aí alguns compartilhamentos de informação nas redes sociais, vendi tantos K aqui, tantos K ali, né? K aqui, para quem não sabe, é mil, gostei de aprender isso, né? E você fica deslumbrado com o número, só que esquece o que vem antes desses números, né? Que não é fácil. Exatamente. Então, voltando do início ali, né? A pessoa não sabe por onde começar, cara. Vamos tentar dar uma ajuda para essa galera? No norte, vamos. Vamos lá. Então, assim, primeiramente, né? Formatos de produtos digitais. O mais comum são os cursos gravados, né? Ok. E aí, temas de cursos gravados, de nichos que nós chamamos, nós temos infinitos nichos, né? Enormes e cada vez tem aumentado mais. Nichos que nunca nem existiu, está sendo construído, está sendo criado de ideias. Mas será que qualquer pessoa pode gravar um curso? Cara, qualquer pessoa pode gravar um curso, só que tem que saber o que falar no curso, né? A possibilidade de você gerar um conteúdo, qualquer pessoa tem essa capacidade para isso. Só que você tem que saber o que falar nessa geração desse conteúdo, nessa geração desse curso. O que? Para quem? Como? Onde? Por quê? Os resultados? O objetivo? Qual a meta? O que você quer ensinar? Basicamente, poderíamos dizer que a pessoa pode vender um conhecimento que possa, de alguma forma, ser útil para outras pessoas. É isso aí. E todo mundo tem um conhecimento, por mais simples que seja. Mas, às vezes, não está estruturado, né? Não, não está estruturado. E nem sabe que tem esse conhecimento. E, às vezes, as pessoas acham que o conhecimento é só aquele, é só aquelas atividades regulamentadas. O médico, o dentista, o contador, o fisioterapeuta, isso e aquilo. Não. Você tem... Aquilo que você faz bem feito para você, você pode ensinar para o outro. E não necessariamente você precisa ser muito técnico naquilo que você sabe fazer. É uma ideia e você vai ensinar aquela ideia. Como fazer, como desenhar, como construir, como criar, como falar. Por exemplo, a gente viu agora na pandemia, né? Surgiram novas possibilidades de negócios digitais, né? Verdade. E novos tipos de cursos, né? Uma coisa que cresceu muito, por exemplo, é as coisas que você faz em casa, né? Então, cursos, por exemplo, que ensinava corte e costura de máscaras, por exemplo. Teve gente que ganhou muito dinheiro com isso. Com cozinha. Com cozinha, né? O dia a dia ali, ó. E uma figura que cresceu bastante foi a figura do homem na cozinha, né? A gente até tem aí um artista aí famoso que ele conseguiu uma ascensão muito grande por ser a figura masculina e saber cozinhar que entende-se que era algo... Rodrigo Wilbert. Isso, né? Então, ou seja, ele veio de uma pegada, até virou vários memes aí nas redes sociais, né? Poxa vida, o cara é bonitão, é rico e agora sabe cozinhar também? Cara, como é que vai ficar os mortais? Ele que fez uma... Uma capela pra esposa no casamento. Foi, né? É, foi ele. Então, assim... Até raiva, né? É lógico, né, velho? Porra, velho. Aí você se olha assim e fala, e agora o que eu vou ser... Eu sou só homem, né? Não sei fazer nada, né? Mas, ou seja, ele viu ali uma oportunidade de construir algo. Sabe um curso que, por exemplo, eu tô vendo pra comprar? Que, por exemplo, é uma especialização, vou colocar um micronicho de um nicho, né? É, por exemplo, preparação de comidas low carb. Low carb. Olha aí. Entendeu? Uma necessidade sua, você está buscando na internet, vamos dizer assim, alguém que talvez já tenha isso, ou você pode um novo produto pra você fazer, ou pra você só quer aprender. É, exatamente. Olha que legal. Então, por exemplo, eu vi um e-book que eu acabei não comprando naquele momento e tal, mas tá, o Remarket tá me perseguindo lá e eu vou comprar. Sei lá quantas receitas, low carb. Não, pera aí, eu vou pegar o link, eu mando pra você e você me dá a comissão, tá? Tá vendo? Eu quero você ganhar como afiliado já, tá vendo? Uai, né? Por que não? Aproveitar a oportunidade. E é uma oportunidade pra quem não sabe o que lançar também é ser afiliado. A gente já vai chegar lá, a gente vai falar sobre isso. Mas assim, e são necessidades que vão surgindo e muitas vezes um investimento muito baixo até. Muito baixo, muito baixo. Você não precisa de muito pra fazer isso. E existe hoje formas muito fáceis de você começar a fazer isso. Só que você tem que querer também. Porque as pessoas acabam vendo o resultado daqueles números muito bonitos que acontecem quando alguém compartilha, mas qual foi o passo a passo lá atrás pra começar, pra alcançar aqueles objetivos? E a gente tem visto hoje muitas atividades totalmente tradicionais, totalmente sendo transformada pro universo digital. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Então tem pessoas que estão deixando de ser empresas tradicionais, indo totalmente pro digital. É uma forma mais escalável, né? A gente chega lá. É, exatamente. Então, por exemplo, vamos categorizar um pouco esse perfil do novo empreendedor digital. Então, nós temos o que são chamados de especialistas. E os especialistas são profissionais que têm domínio de uma respectiva estratégia, estratégia de um respectivo conhecimento, de ter uma expertise pra poder entregar. Só que ele tá no mundo offline. É. Ele pode ser um professor. Pode. Ele pode ser um médico. Ele pode ser um dentista. Ele pode ser alguma pessoa que tem uma profissão regulamentada. Ou não. Ou não. Ele pode ser, talvez, um executor. Então, de repente, um cozinheiro. Agora, por que todo cozinheiro não pode ser um empreendedor digital? Porque existem características próprias que o empreendedor digital tem, que esse cozinheiro precisa ter. Como qualquer negócio. Como qualquer negócio. Qualquer negócio. Porque pensar no universo digital é um negócio. É um negócio. É um negócio. Encarado de forma como sendo um negócio. Como sendo um negócio. Como uma empresa que você vai construir ali e vai querer que aquela empresa escale. A questão do digital é a possibilidade de escalar aquele negócio de uma forma muito maior do que aquilo no tradicional. Isso torna os ganhos do digital incomparáveis com o que a pessoa conseguiria ganhar no offline. Sem dúvida. Fazendo a mesma coisa. É. E, às vezes, você vê algumas pessoas assim. Nossa, mas isso, por exemplo. Tá lá no Instagram. E, às vezes, você pode começar a vender pelo Instagram. Aquela plataforma gratuita. Que você nem tem investimento nenhum pra aquilo ali. Você pode até fazer um patrocínio e tal. Mas você pode começar dali. Aí você para assim. Ah, eu tive 100 visualizações. Eu tive 150 visualizações. Pega aquelas 150 pessoas e coloca dentro de uma sala e tenta vender pra elas. Tenta falar pra elas. Ou seja, em tão pouco tempo. Vamos lá. Quatro stories. Um storyzinho. 150 pessoas viram aquilo que você tem pra falar. E se for algo interessante? Se for alguma coisa positiva? Se for algo que vai agregar algo pra alguém? Ou vai solucionar a dor de alguém? Porque, se a gente parar pra pensar, empresa, em geral, ela vem com o intuito de sanar um problema existente. E o que você tem para sanar o problema do outro? Se sanou o seu problema, se você compartilhar ele, agregando alguma coisa, pode se tornar um produto digital? Pode. Por que não? Boa. Então, ou seja, seguindo aquele primeiro ponto que nós falamos, qualquer pessoa pode criar um negócio digital. Mas nem toda pessoa consegue criar um negócio digital. Por quê? Porque existe uma série de passos que torna isso talvez um pouco mais... Não consegue no primeiro momento. Mas se começar a seguir os passos, ele chega lá. Não pode pensar que, ah, eu não tenho essa expertise de fazer isso, eu não vou nem fazer. Não, não pode desistir assim. Como eu falei, é um negócio, como qualquer outra empresa. E a gente tem que tentar fazer acontecer. E esses cursos que ensinam hoje, você começar um negócio digital do zero, ajuda a pessoa a ter essa clareza? Ajuda. Ajuda, sim. É muito importante. Porque começa a te dar um norte. Por exemplo, eu, especificamente, há algum tempo atrás, eu conheci uma plataforma de cursos online que se chama Udemy. Pode nos patrocinar. Nem sei se pode, mas enfim. A Udemy. E lá são vários cursos totalmente digitais a preços, assim, 30, 40 reais. E tem tanto conteúdo lá que eu fico impressionado. E hoje eu estou fazendo um MBA em gestão de pequenas empresas lá, pagando 34 reais. Que eu paguei nesse curso, 34 reais. Mas tem tanta informação lá que eu fico impressionado como que pode. Claro, foi uma promoção da Black Friday que eu comprei há três anos atrás, agora que eu estou fazendo. Olha que louco isso. Porque agora eu vi a necessidade que a Tactics precisa de informações e conhecimentos lá que eu tenho que trazer para a gente, para cá. Então, ou seja, existe muita... E o dinamismo e a facilidade, cara, e a pessoa que está dando o curso que eu estou assistindo, ele nem aparece. É simplesmente um PowerPoint e ele está falando. Ele nem dá o rostinho dele. Imagina se ele é feio, né? Porque a gente tem a questão da figura, da imagem, né? Que tem que ser bonita e tal, não sei o quê. Não. Ele não precisa nem aparecer. E hoje tem cursos das pessoas ensinando a você gerar conteúdo ou criar um curso sem você aparecer. Cara, isso é muito... Ou seja, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa. É. Só que essas pessoas que elas constroem a autoridade, né? Que é a famosa autoridade, né? O reconhecimento naquele tema e tudo mais. Aí a gente consegue ter uma valorização maior daquele conteúdo que está sendo entregue, né? Então, vamos voltar ao exemplo lá do Rodrigo Hubert, né? Então, obviamente, se nós vamos comprar um curso do Rodrigo Hubert, ou vamos comprar um curso do fulano que a gente não sabe quem é, o curso do Rodrigo Hubert, por conta da autoridade dele, da imagem dele, da marca, da construção de marca dele, vai ter mais valor agregado e provavelmente vai custar mais caro, né? Claro. E a gente está falando de um cara que já vem, né? Já é um artista consolidado, ou simplesmente viu o que ele já construiu como artista, de televisão e fazer o que ele faz hoje, né? E hoje acabou... Hoje isso é a atividade principal dele. Ele deixou de ser artista, de ser ator. Ele praticamente não... Eu já li algumas coisas que ele não aceitou alguns papéis de algumas novelas. Porque ele viu que aquilo que ele faz hoje, de verdade, é ele. É o que ele gosta de fazer de verdade. Muito mais do que atuar quando ele fazia. Mas ele não deixa de atuar. Mas ele atua em algo que ele gosta de verdade. Até porque também, financeiramente falando, o processo de influência acaba sendo muito mais rentável. Sem dúvida, sem dúvida. Mas uma forma que a gente vê que os números no universo digital são muito maiores, são mais escaláveis. Só que tem especialistas, por exemplo, que nós citamos aqui, a pessoa pode ser um especialista, que não gostam de aparecer, não gostam de fazer rede social. O que isso implica é que fica mais difícil o processo de venda, né? Implica. Porque são as pessoas que... Eles têm que vender. Eles têm que aparecer, de uma certa forma. Fica complicado mesmo. Ou você vai ter que usar totalmente uma plataforma para potencializar isso. Mas aí você cai na questão da Udemy, por exemplo. você vai pegar, às vezes, um valor muito mais baixo do preço do curso, né? Então, consequentemente, o ganho que você teria... É muito menor. Do que você lançar, por exemplo, utilizando uma plataforma como Hotmart, onde você tem um controle todo sobre a plataforma, né? No caso, respeitando as regras da plataforma, o teu controle é assim. Uma coisa é eu... Vou para uma plataforma que... A plataforma já é o produto, né? E outra coisa é eu ser o produto dentro de uma plataforma. Dentro de uma plataforma, verdade. E a gente hoje tem plataformas de todos os tipos e necessidades, né? Exatamente. Isso é legal também, de uma certa forma. Se você não quer aparecer, você só quer entregar o produto lá e que ele se auto-venda. É isso que acontece. É. Então, se o especialista, ele não ajudar o processo de construção dessa venda como um todo, e como é que ele ajuda? Quando ele faz um processo de influência mesmo, de fato. Ele produzir conteúdo, ele estar na frente de uma rede social... É muito importante isso. Ele, de fato, criar engajamento. Às vezes, ele é até reconhecido em determinado público, mas a venda tem um limite, né? Que você consegue fazer de uma forma meio que orgânica e tal. Você pega, por exemplo, ali... Vamos imaginar um especialista que nunca lançou nada e tal, e ele é reconhecido como doutor, fulano de tal e tudo mais, e dentro de um público dele lá, ele é muito bem conhecido e tal. Então, daquele público todo que ele tem, se ele fizer um lançamento de um curso digital, ele vai ter uma venda porque ele tem uma demanda reprimida. Ele vai ter uma venda que pode ser até interessante. Só que precisa ter um processo de expansão para que essas vendas continuem acontecendo. Então, no primeiro lançamento, ele pode ter uma venda orgânica muito bacana. No segundo lançamento, já vai diminuindo. E se ele não fazer investimento em produção de conteúdo, abrir, ampliar um pouco mais o público, trazer mais pessoas, isso acaba que limita onde ele pode chegar. Olha que interessante. Eu vou... Eu frequento... Frequento é ótimo, né? Eu fui um endocrinologista em Belo Horizonte, e um endocrinologista famoso. Vou dar nomes aqui, mas ele é um endocrinologista famoso. E, assim, de agendas em Rio, São Paulo, BH, sim, totalmente lotado. Aí ele criou um produto digital. Mas eu percebi que ele foi muito... Acho que eu, hoje, tenho a capacidade de ver o que ele estava criando com um olhar mais crítico pelo universo da Tactics, que eu estou aprendendo vários, cada vez mais. Eu vi que ele foi muito primário em querer criar o que ele já fazia em uma dieta mágica, vamos dizer assim, em tantos dias. Então, assim, um cara que tem mais de 200 mil seguidores no Instagram, ele não conseguiu, não tinha mil pessoas no Telegram, que foi o canal que ele utilizou para fazer isso. Então, isso comprometeu, por exemplo, provavelmente as vendas dele. Isso. E dos mil, quando... Aí eu ainda persisti, falei, nossa, isso está muito ruim. Está muito ruim a forma que ele estava fazendo. Ou ele não foi bem assessorado, ou ele tentou... Talvez não tinha ninguém também que ajudou. Eu acredito que é isso. Acho que faltou muitas coisas. porque ele fez cinco dias de lives de uma hora e meia na sexta-feira, nove horas da noite, que ele foi vender o produto dele. De mil, tinha 330 pessoas na sexta-feira. Então, as pessoas nem chegaram lá para saber o que ele estava vendendo. Então, ou seja, acho que faltou um pouco de... Faltou muito estudo em entender um pouquinho do universo. E não quer dizer que... Era excelente a agenda lotada no tradicional. Quando ele veio para o digital, ele não conseguiu alcançar os objetivos dele. Mas, com certeza, foi um grande aprendizado. E é isso que acontece. Existem pessoas que são especializadas em lançar outras pessoas. Eles não têm produto deles. Eles não são influenciadores de um produto digital que eles criaram. Mas eles são estrategistas. Isso. E aí, muitas vezes, um especialista, ele fica um pouco no seu... Ah, mas eu vou dar um... Eu sou especialista. Eu tenho conhecimento. Eu que sou o cara. Eu vou dividir aqui um pedaço do meu bolo com uma pessoa que vai só me lançar? Mas uma estrutura de lançamento faz a diferença, né, Bruno? Total. Total. Você, mais do que ninguém, sabe nisso, né? Você é, hoje, um... Além de ser um influenciador digital, você tem produtos digitais em outro nicho de mercado, né? É voltar... E tem experiência em lançamento. E tem experiência, né? Só que você errou lá atrás, com certeza. Sim. Né? Começou lá atrás para conseguir hoje o que você faz. E o que o engajamento que você tem hoje, e eu acompanho, e eu sei de perto, todo o trabalho que envolve para conseguir fazer qualquer tipo de lançamento, não é fácil. Mas você foi construindo erros e acertos até chegar hoje. E eu tenho certeza que tem muito mais ainda para evoluir, né? Sim. Mas, ou seja, você aprendeu muita coisa lá atrás. Agora, para a pessoa, por exemplo, que é um especialista, acaba que ela não tem, às vezes, experiência nenhuma. Ela acha que é um processo fácil. E tem uma coisa também que precisa ser pontuado. Como o Bruno falou, é o fato de eu ter errado muito lá atrás. Só que também errei num momento onde as coisas eram até mais fáceis. Entendeu? É verdade. Então, por exemplo, se você for pegar a primeira qualidade do primeiro produto digital que eu lancei... Sabe o que foi, Bruno? Não. Então, assim, eu vim no mercado de DVDs. Então, eu lancei 20 títulos em DVDs quando eu palestrava no offline. Eu tinha 20 títulos em DVDs. Então, eu tinha, por exemplo, um conjunto de obras que eram 5 DVDs, o outro era 3, o outro era 3, o outro era individualizado e tal. Somando tudo, dava 20 títulos em DVDs. E cada DVD tinha, no máximo, 35 minutos, mais ou menos, estourando praticamente 40 minutos. Qual foi o meu primeiro lançamento? Foi pegar 3 DVDs e lançar esses DVDs no online. E aí, uma coisa, por exemplo, que eu aprendi. As pessoas compravam 3 DVDs de 40 minutos, mas elas não pagavam o mesmo preço para ter um curso com 3 aulas de 40 minutos. Olha só. Porque a percepção de valor era diferente naquela época. Entendeu? Porque o DVD, a pessoa recebia o DVD fisicamente. Então, o DVD era embalado, era enviado pelo correio, ela ficava na expectativa de receber o DVD. Tinha materialização de estar recebendo alguma coisa. Aí ela pegava... É a mesma coisa do e-book. Então, se você pegar, por exemplo, ali, e for comparar um preço de um livro físico e um preço do e-book, se os preços são iguais, uma grande parte das pessoas vai preferir o livro físico pelo fato da materialização daquele produto. E eu fui querer vender pelo mesmo preço. Então, o que aconteceu? As pessoas, elas reclamavam do produto entregue. E sabe o que eu fiz? Eu só peguei o mesmo arquivo do DVD, editei para o formato e coloquei lá na plataforma. Foi o primeiro lançamento que eu fiz. Aí eu percebi que precisava melhorar. Aí o que eu fiz? Eu gravei um outro conteúdo e peguei aquele conteúdo que eram aqueles três DVDs e dei como bônus. Olha só. Olha aí. Você deu valor a algo... Exatamente. Aí, vendeu. Porque aquele mesmo... Só citando um exemplo dos DVDs, né? Aqueles três DVDs, eu tinha vendido mais de mil DVDs. Mais de mil conjuntos de DVDs antes. Só que quando eu fui para o online, eu achei que era só pegar aquilo e ia para o online e pronto. E, na verdade, não era assim. Então, eu tive que pegar e tive que me adaptar ao online. Isso naquela época. Estamos falando de seis anos atrás. É, mas você teve uma visão... Eu saí do DVD enquanto o DVD ainda existia, né? Eu abandonei. Eu quebrei o meu negócio de DVD enquanto o DVD ainda existia. Ainda estava vendendo DVDs. Entendi. E eu parei de vender DVDs quando as pessoas ainda queriam comprar DVDs. E eu falei, não, agora a gente vai vender só online e tudo mais. Se eu fosse hoje, se eu quisesse dar os meus DVDs, não conseguiria dar porque as pessoas não teriam nem onde tocar. Nem onde tocar, mas. É verdade. E só que eu tive que me adaptar naquela época. Hoje, a adaptação de uma pessoa especialista do mundo offline para o online é muito maior, né, Bruno? Muito maior. Existe a possibilidade de conseguir essa adaptação, de aprender essa adaptação, de fazer mudanças para conseguir se adaptar. Mas é aquela coisa, tem que abrir a cabeça também. Tem que ver que o que você fazia lá, você não consegue fazer. Você até consegue fazer, mas você não consegue o mesmo resultado que você tinha lá atrás. Por exemplo, você falando de DVD e vídeo, achei até super interessante. Uma influenciadora hoje, que muitas pessoas conhecem, que é a Natália Arcuri, do canal Me Poupe! Ela lançou o livro dela, vendendo o livro dela. Depois de um certo momento, ela pegou o livro dela, transformou no digital, ela explodiu. Porque ela estava com o livro físico, quando ela jogou para o digital, um preço bem mais, né, acessível, vamos dizer assim, escalou de forma absurdamente. Eu falo porque acompanho ela, né, e gosto muito do trabalho dela. Mas, ou seja, do tradicional de um livro físico... Ela também lançou curso online e também explodiu, né? Explodiu. Fora da curva. Também uma dor que tinha lá atrás, com várias pessoas, e ela resolvendo a dor da gente, pessoa física. E é isso que os produtos digitais vêm resolver as nossas dores, que são inúmeras. E cada dia, uma dor nova aparece, e tem alguém para vender a solução daquela dor. E não tem fim. Então, o mercado digital é um mercado que não tem fim. Então, fala-se muito sobre a saturação do mercado. Ah, não existe saturação. Não existe. Se você for olhar, por exemplo, os dados do mercado brasileiro, e olhando o crescimento absurdo que a Hotmart teve, Eduz, Monetize, e outras plataformas que surgiram menores, que também estão crescendo, e você comparar isso com o mercado americano, por exemplo, cara, o mercado brasileiro ainda é... Não é nada. Não é nada. É uma criança. Exatamente. É uma criança. Ah, mas não dá para comparar, claro. Não. Não, mas serve de base. Serve de base. E você vê, por exemplo, a quantidade de novos empreendedores digitais que nós atendemos aqui todos os meses, que estão começando agora, e que saem de um MEI. Assim, ó. Abre um MEI. Fala, fala. Pergunta que a gente mais recebe. Pessoas do mercado digital podem abrir como MEI? Pessoal, você quer começar de verdade no universo digital, querendo faturar 81 mil reais no ano? Não, não começa no universo digital. Porque ele vai muito mais longe que isso. Muito mais longe que isso. Né? Então, ou seja... Você até pode abrir o MEI, depois você pode pegar e pode transformar. Mas as pessoas ficam muito limitadas. Aquilo ali só... Ah, eu não posso pagar imposto. Fica limitado ao bendito imposto. A gente sabe da carga tributária. Falando real mesmo, Bruno, a pessoa que hoje fatura 6 mil e pouco por mês, ela tem que ser muito ruim para faturar só isso. É, é isso aí. Ou então ela não acredita aonde ela de verdade pode chegar. Não conhece de fato o universo. Porque é tão fácil você quebrar a barreira do MEI. É tão fácil. É muito fácil. Que você, tipo assim, você precisa fazer muita coisa errada no seu lançamento, na sua estratégia do digital, para você vender menos do que o limite mensal que você tem no MEI. E o que as pessoas não têm conhecimento. Marketing. Mercado digital é marketing. Você tem que saber. Você tem... Talvez você tenha que... Você tem uma atividade... Sua mesmo, própria, né? Que você trabalha no tradicional. Vai estudar marketing. Vai. Vai conhecer esse universo. Que é um universo mágico, mas é ali que vai te dar todas as formas e os caminhos para você ingressar no universo digital. Eu não estou falando de vocês irem para a faculdade, não. Hoje tem gente... A gente tem vários cursos hoje aí. Mais uma vez. Até falando claramente. Por exemplo, você tem o Fórmula de Lançamento. É um curso que custa, sei lá, seis mil reais hoje. Eu já fiz o Fórmula. E posso falar porque eu fiz o Fórmula. E dizer uma coisa para você. Se você vai lançar, mesmo que você for contratar alguém, que você for efetivamente ter uma agência, um lançador, você precisa... Tá. Você precisa comprar e precisa estudar. Por quê? Minimamente você vai conseguir entender como é que você faz uma estrutura de lançamento. Mesmo que você não faça o seu próprio lançamento. O que é não fazer o seu próprio lançamento? Significa que você não vai se envolver. Você vai se envolver, mas você... A estruturação de um lançamento tem muitos detalhes. E acaba que se você quer se apegar a ser o especialista, você não vai atuar na estruturação do lançamento e tal. Mas você precisa saber. Entendeu? Ah, tem outros cursos? Tem. Tem outros cursos que custam caro? Pode ser. Mas você precisa estudar. O que é caro, né? É. Exatamente. Porque se você pega assim e faz um lançamento, que você fature 20 mil reais. Se você investiu 5, 6 mil reais num curso, já valeu a pena, entendeu? Porque você já tirou proveito no primeiro lançamento daquilo. E depois você pode fazer muito mais. Entendeu? Agora, o que é difícil às vezes é a pessoa vai e faz um curso sem ela ter nenhuma clareza mínima do que ela pode lançar. E aí ela faz um curso, não tem clareza. Ela faz outro curso, não tem clareza. E ela começa a achar que ela vai resolver o problema dela fazendo um monte de cursos. E aí, consequentemente, ela não consegue lançar nada. Por quê? Porque ela acha que o problema está no curso que ela precisa fazer. No novo curso, na nova técnica de marketing digital que falta. E o quanto, na verdade, o que está faltando para ela é ela ter a clareza de produto. Ela ter a clareza do que efetivamente ela pode lançar para o mercado. Então, fazer um, dois cursos até para ajudar nesse processo, acho que é bem bacana. mas você ficar preso num processo onde você só estuda... É, como é que você vai querer lançar algo que você não sabe nem o que lançar? Exatamente. É muito abstrato esse tipo de coisa. Você vai fazer o quê? Você tem, primeiro, você tem que saber o que você vai resolver. O que você vai vender? Né? Qual que é a solução de um determinado problema? Beleza. E dali você construir ele dentro do universo digital. Beleza, excelente. Mas eu já vi várias pessoas fazendo vários e vários cursos. Ah, beleza, fiz vários cursos. Tá, e você vai vender o quê? Não, não tem nada ainda para vender, não. Ai, mas aí... É. Não funciona, não dá certo. Exatamente. E isso acontece muito nesse meio, né? Porque as pessoas também se vislumbram demais com o universo do mercado digital que é algo, né, muito de se vislumbrar mesmo mas ao mesmo tempo falta a coisa básica do produto que você quer vender. Que não tem. Você só tem. E outra coisa, ideia, todo mundo tem ideia. Todo dia alguém acorda com uma ideia nova, bacana, inovadora. Pode até ser inovadora, às vezes já até existe ela, mas você tem algo diferente para colocar essa ideia. Mas ela só está no papel. Se você não colocar ela para execução, é simplesmente mais uma ideia de milhões que tem aí no mercado. Exatamente. E que ninguém vai para frente e fica por aí. E mesmo em mercados que são muito disputados, o mercado tendo volume de pessoas sempre há espaço para outros conseguirem ter resultados. só que às vezes ele pode imaginar que ele vai ter um resultado à altura de um outro que já está estruturado. Por exemplo, curso de inglês, né? Mário Vergara, né? Que é reconhecidamente o oito dígitos em sete dias, enfim. É, ele faz por isso. Imagina o quanto que ele já fez assim, os faturamentos assim, absurdamente altos e tal. Significa que não tem espaço para um outro professor de inglês ganhar dinheiro? Claro que tem. A gente tem vários clientes que estão no nicho de inglês e que ganham dinheiro. Entendeu? Significa que alguém não possa fazer um lançamento à altura do que ele faz? Também pode fazer um lançamento à altura do que ele faz. Agora, precisa entender que o mercado é muito amplo, mas você também precisa ter uma estrutura para que as coisas realmente funcionem. Então, ou seja, processo de produção de conteúdo em massa, distribuição de conteúdo. Então, são fatores, por exemplo, que são essenciais. Principalmente quando você não é conhecido. Então, muitas vezes, você passa um tempo estruturando para depois você fazer um lançamento, montar uma base de seguidores, ganhar a confiança desses seguidores, pensar num processo de precificação que seja condizente. Ah, se o curso de fulano custa tanto, eu vou lançar naquele mesmo patamar. Mas será que você tem autoridade para lançar naquele mesmo patamar de preço? E ele lança naquele patamar de preço, mas investe muito para poder conseguir vender um curso a R$2.000. E quando você vai ver depois ali o ROI, é um ROI, às vezes, de R$3, é um ROI de R$4, ou seja, ele gastou R$500 para vender um curso de R$2.000. Ele está com um ROI de R$4.000. Ele gastou R$750,00, mais ou menos, para vender um curso. Cara, pode custar isso quando você vai ver tudo aquilo que você investiu para geração de tráfego, para levar as pessoas para um evento, para você fazer o remarketing em cima e tudo mais, e depois comparar com o que você cobrou e o que você vendeu, pode ter um ROI de R$3.000. Só que ele faz oito dígitos trabalhando com um ROI de R$3, o quanto que não representa isso. Significativo. Mas aí você pode imaginar que, poxa, eu vou botar nada de dinheiro e vou ganhar muito dinheiro, na verdade. Você precisa estruturar o lançamento. E tem várias pessoas que conseguiram sucesso hoje, vamos dizer assim, que já conseguiram vender muitos no mercado digital, que começaram há três, quatro, cinco anos lá, tentando devagarzinho, aos poucos. E a gente tem Instagram, Facebook, YouTube. Não necessariamente você tem que ter todos os canais para vender aquele produto, aquele serviço. Você pode ir naquele mais básico possível, mas você sempre entregando algo e criando uma audiência para aquilo que você vai querer lançar. Porque é uma construção, ainda mais se você não é conhecido. Se você é conhecido hoje, é tudo muito fácil. Praticamente tudo que você lançar, explode. Mas até você conseguir esse patamar, você vai ter, aos poucos, tem que ir construindo. Eu falo na minha vida pessoal mesmo. Meu Instagram lá, aos poucos, eu fui crescendo, 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 consegui alcançar. Hoje já tem algumas empresas que me procuram para me fazer coisas específicas para BH. E isso é legal, isso é bacana. Ah, você virou blogueirinha. É, meu filho, eu te sigo nem à toa não, a gente aprende mesmo. Você tem quantos seguidores lá? 14 mil. 14 mil. 14 mil. Micro influenciador. Sim. E assim, eu tenho total noção que... O que você já fez isso? Eu já fiz Banco 24 Horas, já fiz da Homo, já fiz de produto de pet, porque eu tenho cachorro, minha irmã é veterinária. Então, seja, já fiz também de como um dia sem imposto. Cara, fiz um stories, um feed e três stories, ganhei 2.500 reais. Pois é. Ou seja, não é minha atividade fim, não tem nada a ver, mas aconteceu, fiz, beleza, mas foi uma construção. Quanto não custaria hoje um Calinhos Maia, para poder fazer uma mesma campanha e tudo mais e tal? É isso mesmo. É animal. É absurdo. Fora da realidade. A gente tem o ícone hoje que é a Juliette do BBB. Olha o que essa mulher se transformou. Um ícone. Estou falando dela porque ela está em ascensão hoje. E hoje ela já é amiga de todos os mais famosos da Juliette. Virou amiga. Ao ponto de já negar trabalhos. Por exemplo, ela não fechou contrato com a Globo. Ok. Ela era o quê? Ninguém. Ela era simplesmente uma maquiadora que entrou no BBB. Mas, indiretamente, ela tinha uma solução dentro do BBB que nem ela talvez sabia, que era ensinar as pessoas a maquiar. Olha só. Ela é uma advogada. Você não me fala a memória, você não está falando bobagem, mas eu acho que isso. Ela é uma advogada, ela é formada em advocacia, tá? Ela exerceu algumas coisas, mas o amor dela era para a maquiagem. E ela ficou maquiando dentro do BBB quando ela saiu o contrato com a Avon. Fechado. Fora os milhões que ela já conquistou. Mas, ou seja, ela não era ninguém, tudo bem. Teve a Globo que explodiu a mulher, mas ela tinha algo para entregar que o mercado ainda não tinha. E, às vezes, falta clareza, no caso, para a própria pessoa de saber o que ela pode entregar, né? Ela mesmo, várias vezes, ela falava que ela não sabia o que ela ia fazer. A questão de monetização é uma questão de autoconhecimento, né? Então, você se enxergar como sendo parte de uma construção de produto. E se enxergar como sendo uma oportunidade de monetização você, o seu conhecimento, o seu produto. E aí, depois, você tem o processo de embalar isso, né? E o processo de embalar isso que demanda conhecimento adicional. Então, essa clareza, você adquire. E isso, de fato, pode ser construído. E uma coisa importante é você estar próximo de pessoas que possam te ajudar nessa jornada. Então, por exemplo, não é em vão que o pessoal participa de masterminds, de mentorias, de programas que ajudam empreendedores digitais. Às vezes, dependendo da capacidade de investimento, a pessoa não consegue fazer isso, mas, hoje, uma pessoa que ajuda nesse processo de construção, ele ajuda a organizar os passos necessários. porque tem pessoas que conseguem pegar um curso, uma fórmula, um outro curso e conseguem sozinho estruturar e tem pessoas que não conseguem estruturar, mesmo aprendendo, mas ele não consegue porque, meu, às vezes, falta ali como que ele encaixa as peças porque é muito conteúdo, de fato, que existem no curso. Aí você tem esse processo de ajudar a construir e tudo mais. Cara, você como influenciador no seu universo, alunos que fizeram a mesma coisa que eu fiz, talvez eles não estavam preparados para aquilo naquele determinado momento. As pessoas acabam se equivocando muito, ficam muito equivocadas em relação à mentoria. O que é a mentoria? Fica achando que é simplesmente um consultor que vai ali e te dá um mais um são dois e esse é o caminho e você lá segue e faz. Não, a mentoria é diferente. A mentoria, ela faz você a pensar naquilo que você deve fazer. E teve alunos seus que nem continuaram a mentoria. Isso pode acontecer, né? Por diversos motivos. Ou não estava adaptado, ou não era o momento certo, ou não entendeu que aquilo faria sentido para aquela pessoa. Achou que a mentoria é milagre. Ou achou que... É mágico. É o que a maioria das pessoas querem. É, a maioria das pessoas querem é ir no médico, pegar uma receita médica e na farmácia tomar um remédio e melhorou sua dor. Não. Nesse universo do empreendedorismo, do mercado digital, não existe isso não. E às vezes a pessoa não mensura o quanto você está ralando para você construir o que você construiu e ela acha que você vai dar o pano do gato que você... Que ela vai construir algo de acordo com o que você construiu e assim, né? O pano do gato. É tipo, a sorte bateu na minha porta e eu vou dar a chave da sorte. Não existe isso. É quase... É um em um... É quase ganhar na Mega Sena sozinho onde você tem um produto que alguém consegue te enxergar e vender você de alguma forma, né? Mas isso é praticamente muito raro de acontecer. Mas, ou seja, igual eu escutando podcast, vários podcasts que se tornou uma rotina na minha vida, né? É muito interessante como que as pessoas vão criando certos hábitos do seu dia a dia. Eu falo isso porque eu sigo vários influenciadores e eles sempre estão compartilhando aquilo que eles faziam lá atrás e que aos poucos foram construindo. nenhum deles que eu tenho escutado não começou de uma forma amadora. Quando eu falo amadora, assim, não fez nada sem estudar bastante sobre aquele assunto. Até poderia errar e como vários erraram até conquistar. Mas eles estudaram muito, Anderson, para conseguir alcançar os tais dígitos que gostariam do mercado digital. E quando alcançou, viram que aquilo aí é uma coisa maravilhosa. E é. Maravilhosa. Se a gente pensar custo e benefício, é sensacional. A emoção, né, que você tem, né, por trás de um lançamento, de você conseguir fazer o seu 6 e 7. E eu posso dizer, porque, tipo assim, quando eu fiz o meu primeiro 6 e 7, cara... Para quem não sabe 6 e 7 é o quê? É, quando você faz seis dígitos de venda, ou seja, mais de 100 mil reais em sete dias. Olha só, gente. Entendeu? E quando eu fiz o meu primeiro 6 e 1, nossa, fiquei louco, né? Falei, cara, em um dia eu vendi 100 mil reais. Tem um trem rato, né? Não, tem um trem rato, né? Exatamente. Agora você imagina que a gente tem clientes aqui que faz sete em minutos. Sabe que a pessoa faz mais de um milhão de reais em minutos. E a gente tem propriedade, porque a gente acompanha... Gente, estamos falando aqui o que é real, porque a gente faz a contabilidade do cara, então a gente sabe exatamente, né, das pessoas, quem são os que estão ganhando dinheiro mesmo, entendeu? E tem tanta gente que não acredita nisso ainda. É impressionante. Não acredita. Acho que é falação. Acho que é falação, né? Ou acha que é mentira, ou acha que é balela, ou acha que está enganando o outro, ou tem pessoas que não acreditam no universo digital. Sim, sim. Acha que não, isso é só mais uma coisa que vai passar, igual uma rede social. Mas da mesma forma também que existem pessoas que fazem o investimento muito alto e vendem muito bem, mas assim, o ROI, né, ou seja, o quanto a pessoa gastou versus o quanto ela faturou não é tão grande assim. Por quê? De uma certa forma, às vezes, a pessoa se empolga demais em determinado momento de investir muito alto. E aí, consequentemente, se você investe muito alto, o seu risco é muito grande. E, consequentemente, se você não consegue acertar, orquestrar, né, porque o lançamento é orquestrado. O Érico fala muito isso. E é verdade. O lançamento é orquestrado para as coisas poderem evoluir. Só que você vai escalando o investimento. Então, você não vai começar hoje a pegar 100 mil reais, você nunca fez nada, você vai pegar 100 mil reais e você vai investir para você fazer o lançamento. Se você não tem uma autoridade ainda. Não estou falando aqui para quem já é... Quer dizer, se você pegar, por exemplo, ali uma pessoa que já é muito reconhecida num determinado nicho de mercado, mas ela nunca fez o lançamento e ela pode fazer, investir até mais do que 100 mil reais, porque ela tem um público gigantesco e tal. E faz sentido. Ela já tem audiência, né? Para quem está começando ainda, que é a base desse conteúdo aqui, não vai fazer sentido, mesmo que você tenha o dinheiro. Então, você investe um pouco. Então, vou botar 10 mil reais em esse lançamento para ver o que é. Se o produto custar R$4,997. Então, tipo, se eu fizer 20 vendas, eu já paguei o custo de tráfego que eu investi. Aí tem o imposto, tem as coisas que você vai ter que pagar. Então, se você fizer 30 vendas, você já está com ROI positivo ali e tal. E você vai testando, você vai entendendo, vai aprendendo com o lançamento, vai aprendendo o que você pode fazer. Agora, estratégia de lançamento funciona? Funciona. Estrutura de conhecimento para você fazer uma estratégia funciona? Funciona. Então, são fatores que fazem a diferença. Agora, todo mundo consegue fazer um 6 e 7? Não. Todo mundo consegue ter resultado em curto prazo? Também não. Entendeu? Precisa entender que existe um glamour dentro do mercado digital e que esse glamour, ele existe, mas você quebrar a barreira de você ter o resultado, existe todo um processo de construção. E aí, alguns conseguem quebrar essa barreira muito mais rápido, outros não, e outros ficam ali batendo, porque também estão errando em algumas coisas. A gente mesmo, na minha empresa de treinamento, eu já errei muitas vezes, mas nunca tomei prejuízo em nenhum lançamento. Entendeu? Nós acabamos de fazer um lançamento que vai fechar o carrinho amanhã na empresa e já bateu. Tem um ROI de 12x ali que está super bom pra gente, mas dentro do nosso nicho é possível ter um ROI desse, mas a gente não consegue escalar tanto porque o nicho é mais restrito, mas tem um resultado bem bacana. Agora, quantas vezes eu fiz, apesar de não fechar com prejuízo, nenhuma vez nós fechamos, mas também o resultado não foi tão quanto esperado. E é um processo de aprendizagem, é um processo de construção. E você nunca lançou nada, né, Bruno? Cara, é isso que eu ia falar aqui agora. Às vezes eu fico vendo, acompanhando você com o seu outro produto, a Fernanda que participa, o Jefferson que participa também, eu fico pensando assim, o que eu posso fazer? Onde eu posso agregar? Eu não sei ainda o que fazer. Eu não tenho nenhum produto ainda pra lançar. Olha, eu estou no meio de vocês, eu estou no meio de todo mundo desse universo, mas eu não tenho algo ainda para solucionar a dor. Ou talvez eu até tenha, mas eu ainda não descobri isso. É, exatamente. E sabe o que eu posso até colaborar com a minha experiência em relação a isso? Então, o Bruno falou uma coisa que talvez você que está vendo não entenda o contexto. Então, vamos lá. Então, pensa, só pra exemplificar tudo aqui, né? Então, existe a Tactos Contabilidade, que é a minha empresa contábil, que efetivamente atende o mercado de contabilidade, atende produtores digitais, negócios digitais, são mais de 2 mil clientes que nós atendemos somente dentro desse mercado. Ponto. Aí nós temos uma empresa de treinamento, que é uma outra empresa fora do mercado, que atende especificamente esse mercado todo de treinamentos e tal. E lá nós temos os produtos digitais. E tem uma esteira de produto. Eu tenho produto desde um e-book até uma mentoria. Então, tem uma esteira de produtos e tal. Só que, na decorrência da minha jornada, eu fui identificando que eu precisava ter alguns outros parceiros comigo que pudessem entregar conteúdos que eu não entregaria, que eu não seria a pessoa mais indicada para entregar. E aí eu fui identificando o que fulano faz bem que eu possa fazer. O que que outro faz bem que eu possa fazer. Só que essas pessoas não sabiam o que elas poderiam lançar. Olha que legal. E aí eu tive que... Isso é uma ótima dica. Eu tive que convencê-las. Então, de repente, o que que está faltando para você? Que eu ou outra pessoa que olhe, que conheça o que você faz bem, o que você pode fazer, e fale, você pode fazer tal coisa. E a gente pode lançar um produto assim. E aí para você não ficar sozinho no produto, porque seja mais difícil, eu posso agregar com esse conteúdo que junto com o seu conteúdo que casa, que foi o caso com a Fernanda, onde nós lançamos o curso de gestão estratégica com gestão de pessoas, o curso de contabilidade digital, onde ela fala da parte operacional, eu falo da parte estratégica. Com o Jefferson, eu falo de marketing, ele fala de vendas, porque ele está na área de vendas. Eu poderia falar de vendas? poderia, mas ele está na área de vendas, ele tem mais propriedade para falar do que eu, porque ele está comandando as vendas da taxa. Então, um time de cinco pessoas no time dele, vendedores, que está efetivamente performando, então ele vai entregar melhor, porque eu estou em uma área mais acima, que é a área de marketing, a parte de gestão estratégica da taxa. Então, ou seja, eu aprendi que dividindo o bolo eu conseguiria multiplicar mais. E aí, consequentemente, eu criei uma esteira de produtos com parceiros, com outros especialistas que não sabiam como lançar, não sabiam o que fazer e se tornaram o que a gente chama de coprodutor. Então, hoje existe um processo de coprodução que você faz dentro das plataformas e essa coprodução te permite você ter um sócio daquele produto e aí você une habilidades que você não tem. Então, esse sócio pode ser o lançador, esse sócio pode ser uma pessoa que é especialista num assunto complementar ao seu ou esse sócio pode ser uma agência de lançamento que tem mais de uma pessoa no mesmo produto. Você pode ter um produto com três pessoas, agência e lançamento e dois especialistas. Aí olha que legal, imagina você com seu grupo de amigos estar lá no boteco batendo papo. Você já parou para analisar os seus amigos ao seu redor? Que podem ser várias pessoas que têm algo que em conjunto vocês podem criar um produto digital? Olha que bacana. Olha a força que isso tem. Só que qual é a vantagem de você ter alguém que tem experiência nisso? Porque, por exemplo, não é só você saber que você pode lançar, mas é saber como você estrutura a gravação, como você modula esse conhecimento. como você precifica, como você faz a estratégia, como você vai fazer o lançamento e por aí vai. Então, o exemplo prático da questão da própria gravação. Então, por exemplo, nós estamos aqui gravando com três câmeras e tal, fazendo aqui o nosso podcast e tudo mais. Você poderia gravar com o celular, o seu curso? Você pode gravar com o celular. Só que você precisa entender que a entrega que você faz visual e áudio, audiovisual do seu conteúdo influencia também no preço. É limitado também. É. Se você for fazer alguma coisa muito longa que tem que editar e tudo mais e tal, o celular já limita. Então, talvez, num primeiro momento você possa fazer de uma forma, mas num segundo momento você precise, por exemplo, ter uma estrutura um pouco maior. Quando você vai para alguém que já tem essa estrutura, você não se preocupa com isso. Então, por exemplo, hoje um especialista que vai fazer um lançamento com a gente, ele faz o quê? Ele simplesmente se preocupa com o conteúdo. A gente até roteiriza, então vai ser sete módulos na sua parte, sete módulos. Então, o primeiro módulo é tal coisa, o segundo módulo é tal coisa. Você já diz para ele tudo o que ele vai fazer, já dá esse roteiro para ele e, consequentemente, ele vai se preocupar em gravar. Ah, mas existe a questão da didática. Sim. A Fernanda, quando gravou a primeira vez, por exemplo, ela tinha uma outra didática completamente diferente. Ela era bem travada. É, bem travada. Ela não tinha domínio de câmera, entendeu? Só que você precisa se provocar para você conseguir evoluir, para você conseguir evoluir o seu produto digital. Você precisa se colocar a teste, você precisa se jogar no fogo para você conseguir evoluir. então, se fosse pegar, por exemplo, os meus primeiros vídeos lá atrás também, não tinha como comparar, você também sabe disso, entendeu? Algumas pessoas têm uma pré-disposição já para gravar, elas já são mais articuladas, mas, de um modo geral, é um processo de construção. Então, hoje, por exemplo, a gente grava um conteúdo, um módulo, uma sequência de vídeos, estamos aqui já há quase, acho que, nossa, está quase uma hora aqui já, falando, a gente nem percebe, porque, tipo assim, para a gente, fica aqui, a gente fala, tem total domínio. É como se a gente estivesse conversando. Entendeu? Mas, para uma pessoa que vai fazer isso a primeira vez, estaria totalmente nervosa, travada, ela fica presa e tudo mais e tal. Então, você tendo alguém que te direciona, que te dirige, faz a diferença também. Então, é por isso que, talvez, você não conseguiu, porque você ainda precisa que alguém te ajude a entender o que você pode. Também acho. Por que você não faz um curso de tal coisa? Cara, e é tão engraçado, eu tenho essa pegada de falar para as outras pessoas. Você acredita nisso? É, né? Recentemente, eu conheci uma pessoa que ela ainda tem o, ele tem o hábito ainda de todos os dias, na parte da manhã, pegar o jornal físico da Folha de São Paulo, ler todo o jornal, porque ele gosta de ler o jornal tradicional. Todos os dias, o jornal está lá. Falei, cara, por que você não começa a compartilhar essas informações que estão no jornal nos seus stories? de uma forma mais simples, uma leitura mais... Mas ele tem Instagram? Tem Instagram. Mas assim, eu vejo nas pessoas algumas oportunidades que às vezes a pessoa não está nem preparada para escutar isso e tal, mas eu consigo ver nas outras pessoas às vezes ideias, mas ideia por ideia o mundo está lotado. Se você não tirar do papel é só mais uma ideia. Vou dar um exemplo prático. essa semana mesmo eu peguei uma pessoa que está ligada ao meu convívio de parceiros e aí estava falando sobre ganhar dinheiro. Ela falou, poxa, ela trabalha muito, até ganha bem e tal, mas ela, tipo assim, criou um padrão de vida que é difícil de manter. Então, ela precisa trabalhar muito para manter aquele padrão e tudo mais. Ela está falando, o que eu posso fazer para poder conseguir ganhar mais dinheiro, conseguir e tal. Eu falei assim, o problema é que você está vendendo a sua hora e quando você vende a sua hora, você tem uma limitação de entrega. Entendeu? Hoje mesmo, meu médico, o endocrinologista, falou isso. Ele falou assim, se eu quiser atender mais pessoas do que eu atendo hoje, eu só vou me estressar, não vou conseguir entregar, não vou conseguir atender e, consequentemente, ou seja, ele chegou no limite. Ele tem uma vida provavelmente boa, né? O senhor de muitos anos, só a Fernanda passa com ele, acho que há 20 anos, que falou 20, 15 anos, então, imagina quanto tempo ele tem de médico e tal. Só que ele tem uma limitação. Claro. No digital, você não tem essa limitação, você não está vendendo a sua hora. É. Você tem condição de escalar. Só que a pessoa não consegue enxergar isso. Ela, ah, mas tá bom, mas o que eu vou falar que as pessoas, que interessa as pessoas? Ué, você vai ensinar a fazer exatamente o que você faz. aquilo que você faz hoje, que você vende a hora, você vai ensinar pessoas a fazer a mesma coisa. E aí, ao invés de você ganhar X por hora, você vai ganhar X por cada aluno. E aí, enquanto você ainda pode continuar fazendo, talvez você tenha que aliviar um pouco a sua carga do que você está fazendo, mas você pode continuar exercendo a sua função que você exerce hoje, porque o conteúdo que você gravou aqui, ele se multiplica, porque você gravou uma vez, você não precisa regravar cada vez que você for vender, você gravou uma vez, ele vai ser vendido para 10, para 20, para 50, para mil, se for o caso, entendeu? Aquele mesmo conteúdo, talvez que... Uma atualização. Uma atualização e tudo mais, talvez você tenha que agregar um conteúdo ao vivo complementar, dar uma mentoria para os alunos, então, são coisas que você faz de composição de produto digital, mas você consegue entregar o conteúdo até 100% gravado, se você quiser, ou você só complementar com algumas coisas para você ter um pouco mais de valorização e tal, mas aquilo se multiplica, ele se escala, e você não consegue escalar a sua hora. Se você consegue trabalhar 12 horas por dia de forma extenuante, você só consegue trabalhar 12 horas por dia. A única maneira de você aumentar o seu rendimento é ou você vai trabalhar mais do que 12 horas, ou você vai cobrar mais pela sua hora, só que por mais que você cobre pela sua hora, você tem um limitador de preço. Verdade. Então, por exemplo, não adianta o meu doutor endocrinologista falar para a Mil, falar para o Bradesco Saúde que ele não vai aceitar mais aquele preço que eles estão pagando lá e tudo mais, porque eles vão falar, então tá bom, então ao invés de mandar para você, a gente vai mandar para outro, porque eles pagam somente aquele valor. Na pessoa física trabalhando no particular, ele até vai cobrar mais, óbvio, né? Não sei nem quanto que o governo paga para uma consulta, né? É bicharia. É bicharia, né? É. Então, eu sei que eu tenho médicos que eu pago 700 reais por uma consulta. Particular, né? Particular. Mas o cara consegue cobrar mil? Para ele cobrar os 700, ele já tem que me justificar muito. Muito. Porque é especialista, porque ele tem uma... Ele tem uma... Ele está nas redes sociais, ele é reconhecido como sendo um dos maiores especialistas e tudo mais. Ele tem que agregar muito valor. Agrega para cobrar isso. Para cobrar aquilo, é. Só que no curso online, não. No curso online, ele pode vender pelos mesmos 700 reais ou até mais, se for o caso, dependendo do que ele vai entregar e consegue escalar isso. Cara, e o brasileiro tem muito a questão de quanto que a parcela vai caber no nosso bolso na hora de comprar o produto. Exatamente. Nem olha o produto total. E o que a plataforma faz? Parcela. Divide. Inclusive, a plataforma já pode ser previamente programada para ela já indicar como o primeiro pranço o pranço parcelado. Parcelado. Aí o brasileiro compra. É. Nós temos essa cultura. Até porque também o que acontece? O curso que você vai comprar, ele não tem um efeito somente para aquele momento. Não. Ele tem um efeito, por exemplo, se você comprar um curso, tem um ano de acesso e tal. Ele pode ter um efeito para você para mais, muito mais do que nada. Tem gente que nem deixa para sempre. Eu tenho curso comprado e eu tenho 4, 5 anos. Então, você mesmo falou que você foi fazer um curso agora que você comprou há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás. A plataforma está lá, né? Está lá. Disponível e tal. Disponível. Então, o que acontece? O curso que você compra, você vai ter ali um conteúdo que vai te servir para muito tempo e tal. E tem muitos que atualizam o conteúdo e tudo mais. Então, você pagar isso em 12 vezes foi ativo, entendeu? Total. Só que uma consulta médica você pagar em 12 vezes você não vai aceitar. Ele não vai aceitar. Dificilmente. A pessoa vai querer, né? Não. Primeiro que a pessoa não vai querer aceitar vender por 12 vezes, né? Por 12 vezes. Segundo que, na verdade, você vai falar assim, mas vou fazer o médico, vou passar com o médico hoje, vou ficar pagando 12 meses em uma consulta de uma hora. Que foi uma consulta. É. Que foi uma consulta, né? Porque você também não consegue ter valor os benefícios eternos que aquela consulta pode te dar, né? Porque você não vai ter acesso àquela consulta de novo. Ela acabou ali naquele uma hora e, fim, você pagou 700 reais. Agora você vai pagar mil, dois mil num curso que você tem ele por 12 meses, 24 meses, ou seja, ele está na... Você consegue ter acesso a ele a hora que você quiser, né? Limitando ao período de carência, vamos dizer assim, mas acaba tendo muito mais valor. Muito mais valor. Exatamente. E para começar neste universo, você tem que empreender. É. Faz parte do empreendedorismo ir para o mercado digital. Você tem que ter essa pegada. Ah, eu não sou empreendedor, eu não consigo fazer isso, não é algo que eu sei fazer. Aprenda. Busque. É. Estude. Leia. Podcast. YouTube. Hoje a gente é um tiroteio de informação de todos os lados. Mas esse excesso de informação também não atrapalha, que às vezes a pessoa tem clareza. Excesso de informação é igual a gente entrar nos aplicativos de comida que a gente tem hoje. Não sabe escolher, né? Ah, isso é frustrante, né? É. Vários e várias vezes. Só que agora eu estou numa situação diferente, Bruno, sabe o que acontece? Como eu tenho uma limitação do que eu posso comer, eu estou uma dieta brava. Pesquisou, né? Emagreci, né? Já. Barriguinha já. É. Eu estou numa dieta brava, só que aí o que acontece? Eu olho um monte de coisa, só que fica muito mais limitado do que eu posso comer e tudo mais. Agora, quando você pode comer de tudo... Várias vezes, gente. Você fica numa situação que você não sabe. Entrei lá, pesquisei, 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 não comprei nada. Fiquei horas no bendito iFood lá, em qualquer um aplicativo, não comprei nada. É. É impressionante. Porque o excesso de informação, ele te paralisa. Sim. Você não consegue tomar uma decisão. Exatamente. Então, hoje, e eu já escutei isso de vários influenciadores, tem que tomar muito cuidado de quem você está buscando informação. Pesquise, veja as antecedências, vamos dizer assim. Hoje, a gente consegue pesquisar como que está o grau de satisfação daquela empresa, daquele influenciador, de qualquer produto nas redes sociais, né? É. O reclame ali, reclame aqui, está ali, né? Então, ou seja, vai pesquisar para você não sair comprando, porque tem muita gente também que está usufruindo do mercado digital para vender produtos que, na verdade, não está entregando nenhum tipo de solução. É, e também ter congruência, né? Então, por exemplo, a pessoa precisa vender aquilo que ela efetivamente aplica, que ela faz e tudo mais. Então, quando você vê que a pessoa, na verdade, ela não tem esse processo, é uma coisa que, talvez, você vai ter algo que não vai efetivamente ser prático para você. Isso é muito importante, por exemplo, os influenciadores hoje, antigamente, eles eram contratados simplesmente pela quantidade de seguidores que tinham, por exemplo. Hoje, eles querem que os influenciadores utilizam de verdade o produto. Porque as marcas já perceberam. que não estavam vendendo simplesmente porque o influenciador estava repostando. Não, ele tem que utilizar. Então, utilizando o produto ou serviço para você ter esse influenciador. Isso está no dia a dia, porque o consumidor, a gente, pessoa física, nós ficamos mais criteriosos na hora das nossas compras. Sim. Porque, de uma certa forma, muitas pessoas foram passadas para trás, né? Tanto no tradicional, no online, não importa. Isso acontece. Então, a gente tem que conseguir, de uma certa forma, né? Criar barreiras para limitar essa quantidade de informação para a gente não comprar algo errado ou fazer alguma coisa de errado. E pensar que o melhor resultado que você pode ter é você construir um negócio digital de longo prazo. E para você construir um negócio digital de longo prazo, você precisa ter comprometimento com a entrega. Verdade. Você pode até, por exemplo, errar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Você pode errar ou você pode ter problemas na entrega, mas você não pode perder a credibilidade com o seu público. Vou dar um exemplo prático do que aconteceu. No penúltimo lançamento que nós fizemos, nós tínhamos um conteúdo gravado. Nós tínhamos um conteúdo complementar que seria gravado depois do lançamento. Tinha o lançamento. Então, imaginar, eram 23 módulos, tinha 14 módulos, mais ou menos, que já estavam gravados e tal. Liberamos uma parte e aí foi liberando a outra parte e tudo mais e tinha os conteúdos complementares a serem gravados. Isso com dois especialistas, que era eu e a Fernanda, que é a minha esposa. E aí nós pegamos o Covid. Tá. No meio da entrega, a gente pegou o Covid. A gente vendeu o curso, fizemos o lançamento e tudo mais e tal, botamos uma galera para dentro, múltiplos seis dígitos de venda, ou seja, foi uma galera grande para dentro e tal, e nós pegamos o Covid. E nós tínhamos três mentorias para entregar, que eram mentorias ao vivo. O que aconteceu? Que eu fiquei muito mal, o meu filho ficou internado, 15 dias internado, enfim, virou um caos. E aí nós fomos conversando com o grupo. Nós não tivemos nenhum, nenhum do grupo pediu reembolso. Olha isso. Nós atrasamos a entrega do conteúdo gravado, nós atrasamos a entrega das mentorias, porque a mentoria, como era para tirar dúvidas, então não fazia sentido eu te fazer a mentoria antes, né, de terminar de gravação. De finalizar o conteúdo. Então, eu fui dando uma melhorada, eu fui gravando, aí eu adiantei o que deu para adiantar, entreguei, aí faltou a Fernanda gravar a parte dela, porque ela estava no hospital com o meu filho e tudo mais, e ficou aquela loucura que você acompanhou e tudo mais, mas você não sabe dessa história, né? Não, agora eu estou entendendo. É. Aí ela foi gravar quando as coisas começaram a melhorar, e que ela começou a ter cabeça também para poder gravar. Aí ela foi gravando. Só que eu fui segurando o público, fui dando feedback, fui dando suporte no grupo de WhatsApp, ela foi do hospital dando suporte, aí a gente foi falando, ó, isso aí inclusive que você está perguntando, eu vou dar uma dica aqui, mas vai ter um módulo que vai ser, isso aí. Aí eu fui, nós fomos soltando, fomos soltando, ela terminou de gravar, entregamos tudo, fizemos as mentorias, não tivemos nenhum reembolso. Nenhum reembolso. Cara, você foi honesto com o seu público. E fizemos entrega, entregamos mais uma mentoria adicional, pelo fato, então, eram três mentorias, nós entregamos quatro mentorias, como bônus, né? Cara, pessoal, até hoje o grupo está lá, que a gente dá suporte para a galera e tudo mais. Por quê? Porque você disse tudo, você foi honesto com as pessoas, as pessoas têm empatia, quando elas sabem que elas não estão sendo enganadas, elas têm empatia, você se entrega para as pessoas, então, ou seja, elas sabiam que aquele momento era um momento atípico, eu fiquei sem condições de gravar, porque não conseguia falar, nós falamos no podcast anterior sobre isso, depois o meu filho internado e eu gravando e produzindo os conteúdos para o curso com o meu filho internado, além de todas as coisas que eu tinha que fazer da Tacos e tal, e o pessoal entendendo, puxa, ele vendo isso, porque a todo momento dava, o pessoal perguntava do meu filho, e eu postando nas redes sociais a situação e tudo mais, e eu falava, galera, é o seguinte, apesar de tudo, eu consegui gravar o módulo aqui, está disponível aqui, entendeu? E assim, e aí foi entregue, e também outra coisa também, as pessoas não compraram o curso e chegavam lá, não tinha nada, então a gente tinha cerca de 40% do curso que estava pronto, na hora que nós lançamos, mas já estava previsto isso, porque era muito conteúdo, era um curso de longa duração, o tempo de acesso longo, e a entrega, são muitos conteúdos, e de fato as coisas funcionaram. Então, é assim que as coisas têm que funcionar, construção de credibilidade, credibilidade é tudo, e você às vezes pode contar as historinhas da enganação, porque o servidor caiu, é porque as vagas são limitadas, não existe na maioria das vezes vagas limitadas, entendeu? Existe o tempo que você cria de escassez, porque você precisa, se você trabalha com lançamento, precisa ter uma janela de lançamento, que seja cinco dias, seja sete, normalmente eu trabalho com cinco dias, seja cinco dias, seja sete, seja três, seja dois, seja, mas até para você concentrar, né, o seu esforço de marketing ali, se não for um produto perpétuo, porque também tem toda uma linha de venda de produto perpétuo, que hoje é bem interessante, mas para tickets maiores, normalmente você tem ali uma janela de lançamento e tal, mas você não cria uma falsa escassez, você não ficar contando historinha para o seu, ah, porque caiu o servidor, entendeu? Salvo, raras as pessoas que a gente vê que de fato, às vezes pode acontecer do site cair, né? Porque na verdade, às vezes a pessoa não dimensionou corretamente, mas de modo geral, sabe que isso é história, e às vezes acaba quebrando a credibilidade, A honestidade com o nosso público é fantástica. Se vocês não fizessem isso, muitas solicitações de reembolso iriam acontecer, né? E na verdade, é essa construção que você já vem de longa data, com o seu público específico, o seu público te acompanha nas redes sociais, você está diário ali, nos momentos mais complicados, você estava dando suporte, informando para todo mundo que comprou o produto, eu estou aqui, sou eu, mesmo se nós estamos falando de, sei lá, mil pessoas no seu curso, mas poderia ter um milhão, aí você teria outras pessoas para ajudar no suporte, mas estaria dando suporte. O suporte é fundamental para qualquer coisa, é a mesma coisa a gente comprar um produto físico, ele dá algum problema, e você vai reclamar com quem? Vai falar com que suporte, né? Então, é a mesma coisa, só que para o mundo digital, para o universo digital, e nós que somos consumidores, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Era assim que a gente gostaria de ser tratado? Cara, isso é fantástico. Isso serve para qualquer tipo de negócio, né? Como ser tratado no produto que a gente está vendendo, não sei se isso. É isso aí. Cara, acho que a gente falou muita coisa, né? Tem bastante ideias aí, assim, espero que vocês entendam que é um novo formato, não tem roteiro nenhum, a gente só falou, vamos falar sobre tal assunto, tipo, começamos a falar, ninguém combinou nada aqui, vamos falar isso e aquilo, e o assunto vai fluindo e tal, e espero que vocês peguem esses insights e consigam aí entender como é que você pode sair do zero, como é que você pode ter resultado, e como é que você pode evoluir. E dizer o seguinte, a Tactos está compartilhando a experiência que nós temos, experiência real, a gente não falaria aqui que dá para você ganhar dinheiro, que dá para você realmente ter resultado, se nós não tivéssemos experiência de que realmente os nossos clientes ganham, e também que na nossa experiência pessoal também temos isso aí, como é o meu caso. Isso é legal. compartilhando isso que é real, entendeu? E dizer que é um mercado fantástico, mas você precisa ter o acompanhamento, e aí nesse ponto, a Tactos pode ajudar, enfim, também a disposição, e é isso aí, Bruno. É, e é legal que os nossos especialistas que estão aqui no nosso time, do comercial, então, entendem muito bem daquilo, sabe muito bem, inclusive os dois sócios da Tactos estão no comercial, então eles têm propriedade para falar sobre o assunto, para trazer segurança para você que é novo cliente, para você que está pensando em se tornar novo cliente da gente, então, ou seja, nós temos sim condição, propriamente dita, de ajudar vocês a conseguir vários dígitos aí também, de uma forma legal e saudável. É isso aí. É isso aí, show de bola. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo conteúdo. Até mais.